Boa tarde, meu nome é Juli Chaíra e hoje eu vou apresentar para vocês o trabalho intitulado Distribuição do genes NB-A-Lite Protein, Lipoproteínas e Hemolizina em Isolados Clínicos de Urioplasma Diverso. Esse trabalho foi orientado pelo professor Dr. Lucas Miranda Marques. Inicialmente, nós temos que o Urioplasma Diverso é um membro da classe Molicultes e é um patógeno bovino relacionado a distúrbios reprodutivos. Esse agente vai estar colonizando principalmente o trato respiratório, genital reprodutivo do gado, podendo causar severo quadro de inflamação. A produção do leite nas ápulas também é afetada juntamente com a espermatogênese nos toros. O Urioplasma Diverso dispõe de sofisticados mecanismos de virulência. Dentre eles estão as lâmpas, uma mistura de lipoproteínas micoplasmáticas expressas na superfície celular que interagem diretamente com as células hospedeiras. E antes disso, o objetivo do trabalho foi avaliar em sílico características importantes para aplicações imunobiológicas e também para expressão heteróloga de 36 proteínas do Urioplasma Diverso e ainda verificar por PCR convencional a distribuição desses antígenos em cepas nos estados brasileiros, como a Bahia, Minas Gerais, São Paulo e Mato Grosso do Sul. Como metodologia, o banco de dados Menete foi utilizado para a obtenção das sequências gênicas e peptídicas dos antígenos. O estudo de similaridade de identidade foi realizado por meio do Blast-P, sendo que o de antigenicidade direta foi avaliado pelo servidor VaxGen. A predição dos epítopos para linfócitos deles foram executados nos servidores Beto-Pred e CB-TOP. O NETBOR-LA-PAM foi usado para a predição de epítopos dos linfócitos TCD-8. A localização subcelular e a presença de regiões transmembrânicas foram verificadas pelos softwares PSORT e o TM-HMM, respectivamente. Já para prever o sinal de excreção extracelular foi utilizado o SINNAL-P. As propriedades fisico-químicas foram avaliadas pelos web softwares PROTEPARAM, SOPRO e PROTENSOL. A obtenção, o cultivo e a extração do DNA do ureoplasma de véspera foi feita por meio da CEPA 49782 e também com 45 isolados que foram cedidos pelo laboratório de micoplasma da USP. A construção dos iniciadores se deu com o uso das sequências genômicas codificadoras para os 36 antígenos de ureoplasma diverso que foram submetidas ao servidor IDT-DNA. Por fim, a reação em cadeia polimerase e eletrofolese foram feitas com as 46 cepas para avaliar a presença dos genes das lipoproteínas. Como resultado, nós temos que os antígenos de ureoplasma diverso têm baixa similaridade com as proteínas dos proteomas bovinos. A análise em sílico mostrou que os antígenos de ureoplasma diverso possuem vários epítopos para linfócitos B e T, além de significativo número de sequências antigênicas. Alguns antígenos têm baixa identidade quando comparadas com proteomas de outros membros da classe molycutes e, além disso, algumas proteínas de ureoplasma diverso apresentaram características interessantes para a colonagem e também para a expressão em sistema heterólogo, no caso da Echerichia coli. Sendo que os parâmetros utilizados para isso foram utilizados o peso molecular, o índice alifático, o índice de hidrofibicidade, a solubilidade também. A análise da predição também revelou que algumas LAMPs apresentam características importantes para aplicações imunobiológicas e também para a expressão em sistema heterólogo. Dessa forma, os antígenos de ureoplasma diverso foram classificados de acordo com os parâmetros, dois parâmetros, né? Os parâmetros desejáveis para a produção de anticorpos específicos e também os parâmetros desejáveis para a expressão de E. coli. As LAMPs preditas antigênicas, como antigênicas, elas estão presentes nos diferentes estados brasileiros, como nós podemos ver na imagem, e na Bahia nós podemos perceber que o estado com o maior número de cepas, um total de 35 antígenos, foi detectado por PCR. A única cepa de Minas Gerais, ela testou positivo para 7 proteínas. Os isolados representantes do Mato Grosso do Sul, eles possuíram 27 antígenos. Em São Paulo, o conjunto das 13 cepas foram PCR positivas para 34 proteínas. Como conclusão, nós temos que esse estudo é o primeiro relato avaliado, avaliando por meio da bioinformática, características imunobiológicas de proteína de ureoplasma diverso. Foi demonstrado que no genoma dessa bactéria, ela possui ótimas moléculas potencial para aplicação em testes imunodiagnósticos ou imunoprofiláticos e para expressão em E. coli como sistema heterólogo. As triagens por PCR de antígenos em tipos de diferentes estados revelaram também que os antígenos apresentam distribuição heterogênea nos diferentes isolados. Neste estudo, 34 dos 35 antígenos estudados, eles foram anotados no genoma como LAMPS e que muitas delas também têm sinalização de secreção do tipo de lipoproteínas. É bem descrito na literatura que os molecutes apresentam engenhosos mecanismos moleculares para mudar parte dessas células, dessas moléculas. No entanto, este estudo inicial vai contribuir muito para o entendimento dos fatores de violência do ureoplasma diverso e também vai disponibilizar uma série de dados e abordagens que podem ser utilizados nos estudos desses patógenos. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada pela atenção. Obrigada. Obrigado.